Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz E ser feliz E ser feliz E ser feliz Porque as escra E ser feliz E ser feliz E ser feliz É feliz É feliz